Aqui juntamos as principais notícias de cultura pop e arte e ainda sorteamos o graphic novel. Acho loucura? Não é loucura? É o CDQ News! E se você tá curioso em qual revista que nós vamos sortear esse mês, é o Alcazar. Mais uma revista oferecida pela nossa parceira, a Editora Nemo, e essa revista aqui fala sobre a Índia. Essa obra é criada por Simon Lamouret. É também um verdadeiro estudo etnográfico que nos apresenta a constituição e a complexidade sociocultural de um dos países mais fascinantes do mundo, a Índia. Curtiu? Pra poder participar é simples. É só falar qual notícia você gostou mais aqui no vídeo. É só comentar. E eu aposto que você está falando pelas notícias, então vamos lá! Se você acompanha o Rick Mori e você viu essa última temporada, tem um personagem que talvez você tenha gostado igual eu, que é o Senhor Resplendor. Que ele é tipo um vilão de Rick Mori. E é justamente sobre ele que a gente vai falar, porque o vilão de Rick Mori, o Senhor Resplendor, vai ganhar uma HQ derivada. É um personagem meio estranho, né? Rick Mori terá mais uma HQ lançada, dessa vez com foco no Senhor Resplendor, ou Mr. Nimbus no original. O vilão foi mostrado agora, na quinta temporada da série. Em... O Senhor Resplendor é apresentado como um deus dos mares, muito semelhante ao personagem Namor da Marvel. Ele é um antigo nêmesis de Rick, que resolve selar um acordo de paz entre eles durante o jantar. Escrito por Alex Fyrer, e com a arte de Rain Lee e Doug Garbark. Vamos ver se falei certo. O quadrinho terá uma edição e vai explorar os personagens de como o Rick conheceu o Senhor Resplendor. Cara, eu pensei que eles iam fazer isso num episódio, e eu tô bem empolgado, eu quero ver essa daqui. Ah, e se você tá achando estranho que a gente tá gravando no cenário antigo, é que entraram algumas notícias de última hora. E onde a gente grava, que é na Unidade 2, onde fica no nosso estúdio, tá tendo aula agora. E porque as aulas presenciais daqui na Casa dos Quadrinhos já voltaram. Por causa disso, pra gente não atrapalhar as aulas, a gente vai gravar na Unidade 1, que é onde fica aqui a Biblioteca da Casa, que é o nosso cenário original. E se você quer estudar o mundo de arte e cultura pop, se você quer fazer quadrinhos, quer fazer modelagem, quer fazer animação, dá uma olhada no site da Casa dos Quadrinhos, inclusive o nosso curso técnico é muito especial, você vai estudar com um dos melhores professores do mundo, com um conteúdo muito repleto. Se você quer se profissionalizar, é o curso técnico da Casa dos Quadrinhos, tem mais informação aqui no link, é só clicar em casasquadrinhos.com.br, é só entrar em Casa dos Quadrinhos, ou clicar no link que tá aqui na descrição do vídeo. E é isso, dá uma olhadinha que vale a pena. E agora vamos falar de vacinação. Mestre Kami e Homem-Aranha participam de campanha de vacinação no Peru. Entre as coisas que você imaginou que viria hoje, apostamos que um Homem-Aranha rebolando com uma vacina gigante não estava na lista. Pra promover a vacinação contra o vírus no país, o Ministério da Saúde peruano organizou um festival com duração de 36 horas pra aplicar imunizantes na população. Além disso, também foi realizado um concurso de fantasias, ou cosplay, né? Pra quem publicasse vídeos com a hashtag VacunaFest. Mostra aí na tela de torro, o Homem-Aranha vai ficar me rebolando. Série da Miss Marvel no Disney Plus é adiada pra 2022. A primeira temporada da Disney de Miss Marvel no Disney Plus teve sua estreia adiada pra 2022. E eu não sei se ano, né? Segundo Evaiarich, a causa pro adiamento está na quantidade de filmes e séries que a Marvel vai lançar nos próximos meses. Além da estreia dos filmes Eternos e Homem-Aranha que você volta pra casa, o estúdio vai concluir a primeira temporada de What If e exibir Gavião Arqueiro. A data pra estreia de Miss Marvel ainda não foi definida, mas deve ser comecinho de janeiro. Eu tô doido pra ver, mas também tô doido pra ver que é Gavião Arqueiro. Então, o importante é não parar as séries, né? Eu admito que eu coloquei essa notícia só por causa da minha, porque eu adoro esse seriado. A Máfia dos Tigres 2 estreia em 2021. A Netflix acaba de anunciar que A Máfia dos Tigres 2 vai estrear em 2021. A série documental aborta intrigas, golpes e conspirações de assassinatos envolvendo criadores diferentes de grande porte. É um seriado muito bizarro. Tem uma cena do Jetsky... É, o editor vai passar aqui umas cenas aqui. Detalhes específicos sobre a nova temporada não foram revelados, mas os diretores Eric Gould e Rebecca Chaiklin vão retornar, assim como os produtores Chris Smith e Fisher Stevens. É possível que a série continue focando em Joe Exotic, e também nas tentativas dele de conseguir o perdão presidencial pra sair da cadeia. A animagem abre inscrições pra oficina de animação gratuitas. O Animage Festival Internacional de Animações de Pernambuco abriu inscrições nas oficinas gratuitas que fazem parte das atividades da 11ª edição do festival que acontece do dia 8 a 17 de outubro. São 5 oficinas ministradas por profissionais com larga experiência que atendem diferentes perfis de público entre crianças, iniciantes e profissionais que oferecem oportunidade de disseminação do conhecimento, formação de novos profissionais e incremento da produção local de animação. As oficinas são gratuitas e acontecerão entre 9 e 15 de outubro, em encontros online e ao vivo. Na verdade, encontros online e ao vivo, né? E vai ser pelo Zoom. As inscrições são recebidas exclusivamente pelo link que deixamos aqui no vídeo. Então na discussão do vídeo você vai dar uma olhada no link. Setor cultural se prepara pra retornar à rotina pré-pandemia. Conforme aponta a Secretaria Municipal de Cultura e presidente interina da Fundação Municipal de Cultura, Fabiola Moulin, o processo de retomada das atividades relacionadas com cultura estão previstas para normalizar. Entre as tarefas temos a 11ª edição do Arte Negra, FAMBH, prevista para o início de dezembro, que deverá ter uma abertura ainda maior para atividades presenciais, com algumas ações em locais fechados que já estão autorizados a receber público, como teatros, museus e cinemas. E vai ser a primeira experiência no sentido de fazer um evento grande no formato híbrido, com a programação dividida de forma mais equilibrada entre online e presencial. Ah, e tem diversas atividades presenciais que estão previstas, talvez híbridas, que vão ter mais detalhes um pouquinho pra frente. E um deles é o FIC, que é um festival internacional de quadrinhos que acontece aqui em Belo Horizonte, que é fantástico, é muito gostoso, aqui a casa já participou várias vezes do FIC. E dessa pandemia, posso falar que um dos lugares que eu tenho mais saudade de visitar são esses eventos de quadrinhos. Então, saber que vai ter em 2022 o FIC me deixa o coração tão feliz. Notícia rápida. O videogame da Nintendo, o Switch, revelou recentemente que vai ter jogos de Mega Drive nessa assinatura mensal. Ou seja, você paga por mês, pode jogar online e vai ter vários jogos. E junto com a assinatura vai lançar o controle de Mega Drive pra ele. Aquele de seis botões antigão. Legal. Eu nunca esperaria jogar um videogame da Nintendo com o controle da SEGA. Quem viveu nos anos 90 sabe como que isso é inesperado. Me dê sua força, Pegasus! Meteoro de Pegasus! Me dê sua força, Cavaleiro! E agora vamos falar de Cavaleiro de Zodico. Mas antes de mais nada, eu tenho que falar uma coisa. O Cavaleiro mais poderoso de todos é dos digitários. Eu posso provar. Se você duvida de mim, fala aqui no comentário e me dá um argumento. Mas eu de Sagitário, ganha de qualquer Cavaleiro e eu posso provar. O live-action de Cavaleiro de Zodico anunciou seu elenco principal. Famke Janssen. Diego Tinoco. McKenny Arada. Madison Eisman. Sean Bean. E será uma nova produção desenvolvida pela Sony em parceria com a Toei. Foi que Janssen já havia sido revelado, sua participação na adaptação também foi oficializada. O Bean será Alman Kido, mentor de Seiya. E Tinoco interpretará Nero, homem contratado para matar Siena. O filme que será comandado por Tomac Baginski. E aí, tem empolgado para Cavaleiro de Zodico? E, como eu disse antes e repito, o Cavaleiro de Zodico é sempre mais poderoso e sempre vai vencer todas as lutas. Discorda? Fala aqui no comentário. E não vem os argumentos de filhares não, hein? Animais Fantásticos revela o título, Os Segredos de Dumbledore. E também é nova data de estreia. A Warner Bros. decidiu antecipar a chegada nos cinemas do mais novo filme derivado da saga Harry Potter, intitulado Animais Fantásticos, Os Segredos de Dumbledore. Em três meses. Antes, era previsto para chegar às estrelas de 15 de julho de 2022. O filme agora estreia em 15 de abril de 2022. Inicialmente, previsto para o fim de 2021, o filme foi adiantado para o ano que vem, por conta da pandemia. Mas, olha só que maneiro o filme vai ter o nome Os Segredos de Dumbledore. Aquele livro que é lançado dentro do livro, que é redundante, que é As Mentiras e Os Segredos de Dumbledore. Então, provavelmente vai falar um pouquinho da rixa dele com... Bem, não vou mandar spoiler não, mas... Fala aqui o que você está esperando desse filme. Antes de mais nada, o Vim vai dar uma notícia aqui pra gente. Vem cá, Vim. Seja bem-vindo, jogador. Nós sabemos o quanto você é apaixonado por videogames. E também sabemos que você tem ideias maravilhosas de jogos que você sempre quis fazer. O que acha? Vamos dar vida a estes games? No curso de Projeto para Jogos Digitais do Pátio Digital, você aprende como organizar as suas ideias de jogos de forma prática. Criando um GDD, ou Game Design Document. Que é como se fosse um passo a passo do desenvolvimento do seu jogo. Onde você vai deixar tudo o que você precisa que seja desenvolvido para o game. Como personagens, cenários, itens e etc. Além de definir o sistema de jogo, amarrar as pontas, definir objetivos e muito mais. Depois disso, você aprende a criar um protótipo do seu game. Onde você avalia as funcionalidades e sistemas. E cria uma base de microeconomia e balanceamento. Assim você organiza de forma bem profissional cada passo das suas ideias. E consegue colocá-las em práticas, sem pular etapas e andar em círculos. E tudo isso você aprende na nossa sala de aula. Que é quase um jogo. Onde você sobe de nível enquanto aprende. Fazendo atividades, respondendo quizzes, participando no nosso fórum. E conquistando materiais exclusivos. Você vai ter acesso a podcasts, PDFs, vídeo-aulas, arquivos exclusivos e muito mais. Espero te ver em breve em nossa plataforma, criando um mundo inteiramente seu. Até logo! E esse aqui foi mais o CDQ News. Não esquece, pra ganhar essa revista, você só precisa comentar qual notícia você gostou mais. Ou falar alguma coisa sobre as notícias que a gente falou aqui. Vai valer pro mês todo. Não esquece de curtir esse vídeo, compartilhar com os amigos. Se inscrever aqui no canal da casa. Dar um tapa nesse sininho. E é isso. Até a próxima semana. E te vejo no CDQ News.